Como treinar Copyright? Treine escrevendo. Esse é um ponto essencial e parece até meio óbvio, mas como nós somos ao longo da vida treinados para não errar, a gente tem um certo bloqueio a não tentar, porque a gente acha que o erro é o pior que pode existir, mas na verdade não é. Então você precisa escrever muito, treinar muito. Outra forma de você treinar é pegar copy de muito sucesso, que deu muito certo, que são invalidadas, para você analisar por que elas deram certo, entender a estrutura que usou. Uma coisa que eu gostava de fazer era ler essas copies e colocar assim, olha, aí eu fazia anotações. Nesse primeiro parágrafo ele começou falando do problema, nesse segundo parágrafo ele entrou em outro problema, nesse terceiro parágrafo ele trouxe uma solução para o primeiro problema. E quando você percebe, você está criando uma estrutura em cima das copy campeã, e assim você está treinando também a sua criatividade e a parte mais operacional.